No quadro Carrinho de Compras desta semana, a dica é consumir frutas e hortaliças produzidas nessa época e economizar. Vamos conferir o que anda mais barato nas feiras, segundo o levantamento do Ministério da Agricultura. A abóbora é uma hortaliça tropical que tem diferentes tipos e nomes. Entre eles, paulista, moranga, japonesa, rasteira e gerimum. Elas são ricas em vitaminas A e C e tem muito beta-caroteno, que faz bem a visão e a pele. A abóbora também é fonte de carboidrato, dá energia e é pouco calórica. Na hora de escolher a abóbora, prefira as que estiverem assim, mais duras e com a casca mais grossa. Se comprar a madura, ela pode durar até duas semanas na refrigeração. Agora, uma vez partida, ela dura cerca de uma semana. Vamos falar agora dessa fruta versátil aqui, o limão. Ele sempre está na cozinha e pode ser usado em temperos, sucos e doces. O limão tem muita vitamina C, como todo mundo já sabe, mas os benefícios dele são bem maiores. O limão tem fibras solúveis que diminuem o apetite e regulam o intestino. Na hora de escolher, pegue os mais pesados e os que cedem um pouco quando a gente aperta. Isso significa que eles estão maduros e que tem bastante suco. Esses você pode guardar na geladeira por duas semanas.